Bem, muito bom dia, aqui Irani, Garopaba SC Notícias. Estamos aqui no Garopaba, centro Garopaba. Como vocês veem, estamos aqui na praça 21 de abril, a praça do Centro Histórico. E a gente está vendo aqui, um pescador aqui, o nosso amigo Miré, arrumando aí a embarcação, pintando. Isso tudo acontece em Garopaba. Vocês estão vendo aí mais embarcações aqui na praça. É o nosso pescador aí aproveitando aqui esse espaço. E isso só acontece em Garopaba mesmo. Olha aí, vamos acompanhar aqui, pintando aí a embarcação. Segundo a informação que o Miré me passou, falta ainda a parte de baixo, a parte de dentro, né? Isso aqui, olha aí. Ele está aí fazendo a pintura da embarcação aqui na praça do Centro Histórico. Isso aí. Vamos bater um papo aqui com o Miré. Ô Miré, aqui é o melhor lugar aí para realmente fazer esse tipo de trabalho, né? pintar aqui, embarcação, arrumar aqui, porque já está perto da praia, né? É, já está aqui, já está pertinho da praia, né? Depois que acaba de pintar, a gente já está pronto para ir para a água. Aí, qual é a previsão aí? Quantos dias aí, mais ou menos, vai levar para botar na água aí? Ó, quatro dias. Quatro dias. Quatro dias para dar uma secadinha na tinta, né? Uns três dias, dois dias para pintar e mais um dia para deixar secar bem para botar na água. Ô Miré, hoje aí a gente percebeu que nós não tivemos peixe hoje aqui, né? É, realmente o mar está bastante dificultoso hoje, porque para quem não conhece, olha para o mar, parece que o mar está liso, mas não é isso que acontece lá fora, né? É, não, é que quando venta muito, aí os pescadores não conseguem pescar. Agora já está acalmando o vento nesse momento e os pescadores já estão saindo para verreira. Então, de manhã não teve peixe. O peixe que teve veio de ontem. Foi de ontem que sobrou, eles limparam hoje. Agora já saíram à tarde. Provavelmente, se peixe da tarde, vão vender amanhã, de manhã, de novo. Mas aí, vai ser como essa semana aí, final da tarde, o pessoal vai fazer um filezinho aqui na beira da praia, provavelmente? Sim, às vezes fazem, de manhã, fazem à tarde, porque dependendo do vento, é a hora que o pescador sai. Então, como o vento calmou agora às 10h30, ele vai sair agora, meio-dia, para voltar umas 4h, 5h. E esse peixe vai ser limpo amanhã, de manhã, de novo. Tá certo, eu não vou atrapalhar. Aí o Mirey fazendo a pintura aqui da embarcação, nós vamos estar acompanhando aqui. Olha aí, esse aí é o nosso amigo Mirey fazendo a pintura. Arrumou aí o fundo desse bote. A gente, inclusive, nós vimos aí como estava o fundo do barco dele, do caíco. Na realidade, isso aqui, para quem não conhece, é um caíco, que seria a menor embarcação aqui em Garopá. Nós temos os caícos, os botes, as lanchas, os barcos, né? E aí, a gente acompanhou justamente no dia que o Mirey estava tirando a embarcação para arrumar. A gente acompanhou ele aqui. Tá aí. E essas são as coisas de Garopá. É Garopá, baseando Garopá, com as embarcações aqui na praça do Centro Histórico, né? Na praça do Centro Histórico, aqui no cantinho da praia, aqui foi Irani, com mais uma história aqui de Garopá.